Como responder de forma leve a um homem que você está conhecendo, que fica perguntando o que você está fazendo, onde você está, já que não devemos tratar como namorado quem só estamos conversando. Lá no curso tem uma coisa que eu falo para vocês que é o quê? Ouça, tente ler além das palavras. Quando o cara está muito te perguntando isso, o que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, para a gente saber a melhor resposta para dar para um cara, isso vai depender do meu objetivo. Qual o meu objetivo? Ah, meu objetivo é não dar as respostas para ele, já que ele não é meu namorado, a gente está só se conhecendo. Então, eu não tenho que responder tudo isso. Mas, antes disso, por que ele faz essas perguntas? Qual é o objetivo dele ao fazer essas perguntas? Porque tem uma outra coisa que eu falo lá no curso, que é o seguinte, além de você ler as palavras, é você tentar entender qual é a intenção da pessoa, porque dependendo da intenção dela, você responde a intenção, e não aquilo que ela te escreveu. O cara escreveu o que você está fazendo, mas ele pode querer dizer com isso que ele está inseguro, ele quer te fazer um convite, mas ele está inseguro, ele não sabe se tem espaço. Ou, o que ele quer dizer com isso? Ele não está afim de você, ele está sem assunto, ele está entediado em casa, ele já mandou mensagem para um monte de gente. E aí, surgiu a sua conversa ali, ele mandou mensagem para você também, entendeu? Então, tem essa outra possibilidade. Ele pode ser um cara que é possessivo, ciumento, eu estou conversando com ela, ela não pode estar conversando com mais ninguém, ela tem que estar disponível. Então, tem várias intenções por trás aí que a gente precisa descobrir. E quando eu faço perguntas para o cara, em vez de responder o que ele está perguntando, eu tenho mais chance de descobrir quem é esse cara, se ele é o cara possessivo, se ele é o cara que está fazendo só o xixi na portinha, né? Se ele é o cara que é o inseguro, que está querendo fazer um convite, não sabe exatamente como. Ele até está querendo puxar um assunto com você, mas ele não sabe exatamente como fazer isso. Então, dá para a gente descobrir isso antes de encontrar a melhor resposta. E aí, o que você pode perguntar para ele? Quais são as coisas que você pode falar para ele, para você tentar entender? Hum, por que é que você quer saber? Hum, você anda curioso, hein? Nossa, mas como você é curioso! Mas vem cá, por que você me pergunta tanto onde que eu estou, para onde que eu vou e tal? Não é para falar isso tudo não, tá bom? Eu estou dando várias sugestões aqui, você escolhe uma, tá? Outra coisa que você pode falar é, hum, vem cá, por que toda hora você me pergunta onde que eu estou, para onde que eu vou? É curiosidade? Você está querendo me convidar para sair? O que é, hein? Deixa eu entender melhor você, misterioso. Você pode até usar esse momento para flertar, para gerar um desafio, né? Você pode até falar para ele assim, hum, não sei se eu respondo, hum, não sei se isso aí é você tentando me convidar para sair, ou você sendo possessivo e ciumento. Como é que faz para descobrir você, Mr. M? Pode até, entendeu? Chamar uns nomezinhos, engraçado. Gente, acima de tudo, esse momento de conhecer pessoas é para você se divertir. Como você pode se divertir com isso? Fazendo piada? Falando nomes engraçados? Contando história? Fazendo perguntas? Se permitindo flertar? Então, como você pode usar esse momento para se divertir? Então, está aqui um repertório, um posicionamento para você. Agora, se estiver te incomodando, o que você precisa falar é, Olha, eu acho que é desnecessário você ficar me fazendo estudante de perguntas, eu nem te conheço, rapaz. Presta atenção, eu sou. Tudo na forma de brincadeira e tal, tudo pode ser dito dependendo da forma, percebe? Até para você falar para o cara assim, ó, para de perguntar, caramba. Você pode falar dessa forma, você pode falar, hum, estou achando que essas perguntinhas já estão demais, hein? Me conta aí, quais são as suas intenções com esse tanto de pergunta? Estou falando a mesma coisa, só que de duas maneiras diferentes. Tchau, tchau, tchau.